Primeiro eu quero te agradecer pela parceria, por estar sempre aberto, ter sempre colocado o seu site à disposição e pela lealdade, pelo carinho de sempre e respeito com o que tem sempre nos procurado. Então, eu quero te dizer que eu me desliguei da Secretaria de Saúde e de Patrocínio. Por questões pessoais, eu acho que tem a hora de chegar, tem a hora de sair e a gente precisa saber reconhecer o momento certo para cada uma dessas ações, para cada um desses passos. Bom, e eu quero aproveitar, já que você me deu a oportunidade, para agradecer, agradecer a Patrocínio, que me acolheu tão bem. Hoje eu sou patrocinense de coração, por adoção aqui que eu escolhi morar. Quero agradecer de público a gestão municipal, na pessoa do prefeito Deiró, e dizer que eu tenho grande admiração pelo gestor que ele é. E ao longo desses três anos, trabalhando na Secretaria de Saúde, essa admiração, ela só aumentou. Quero agradecer também, não poderia deixar de ser, a equipe maravilhosa que trabalha na Secretaria de Saúde. Para mim foram três anos que pareceram três dias, porque eu sempre saía para trabalhar feliz. Então, por mais trabalho, por mais desafios que a gente tivesse que enfrentar, nunca foi um fardo. E isso, pela forma com que a gente se deve, a forma com que a gente sempre se relacionou com a equipe. A parceria, o apoio mútuo, a dedicação. Então, eu saio, além da sensação do dever cumprido, de ter dado o melhor de mim para o trabalho durante esse período, eu saio com uma sensação maravilhosa de ter feito ali amigos. Pessoas que me acrescentaram muito, que dividiram comigo muitos momentos de suas vidas. Então, eu só tenho a agradecer. E quero te agradecer mais uma vez pelo espaço, pela consideração, e dizer que eu continuo em patrocínio, patrocinense, e minha casa vai estar sempre de portas abertas. Muito obrigada e um forte abraço!